Oi, hoje é um vídeo diferente, esse vídeo é um vídeo de crítica, é um tipo de youtuber que eu não aguento mais. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a raça de youtubers que eu simplesmente não aguento, não aguento mais ver aqui nesse site. É o tipo de youtuber mais genérico que existe. Isso mesmo, os cocelinhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.